Eu, na verdade, conheci essa minha job em uma feira de estágio, lá na UFPE, e eu já conheci o César, né, já tinha ouvido falar, eu mais ou menos entendia o que o César fazia, eu me interessava muito por inovação e tecnologia, e aí fui no stand e o pessoal me apresentou o programa. A partir daí eu me inscrevi, passei por todo o processo seletivo, e aí eu entrei, fiquei super feliz e tal, muito ansiosa, não sabia como é que ia ser exatamente, porque eu era de uma área que não é, obviamente, envolvida com tecnologia, eu me formei em engenharia civil, então é uma graduação que não tem claramente uma ligação com tecnologia, e eu achava antes que deveria ter para participar do programa, onde na verdade não precisa ter nenhuma relação, pode ser estudante em qualquer graduação. E aí eu entrei no summer job e eu vi que todo mundo tinha uma graduação diferente, tinha uma experiência diferente e que isso que fazia o programa, que na verdade ter essas pessoas multidisciplinares era o que fazia o programa dar certo e ser um programa diferente. E aí a gente foi começando a trabalhar no desafio, no meu time tinham várias pessoas de vários ambientes diferentes, tinha publicidade, tinha engenheiro de software, tinha engenheiro de energia, enfim, tinham pessoas de várias áreas distintas que conseguiram pensar juntas em como solucionar o nosso desafio. No meu projeto, o que eu participei foi o da Oi Futuro, junto com o César, que era justamente sobre empreendedorismo social, que a gente estava trabalhando juntamente com a comunidade aqui do Pilar, fica no centro do Recife, que a gente estava tentando entender o que a gente poderia aplicar ali dentro, que fosse transformar a vida deles de uma forma fácil, rápida e de fato que tinha algum impacto na vida deles. Então, o nosso maior desafio era entender o que é a tecnologia, o que é a inovação, o que é as pequenas mudanças que a gente poderia agregar à comunidade, poderiam ter um resultado de impacto para eles. O meu sentimento durante o programa era que eu estava todo dia descobrindo uma coisa nova e todo dia com mais vontade que aquilo desse certo de fato, porque eu vi que o resultado daquilo poderia de fato mudar a vida das outras pessoas. Então, não era um projeto de universidade que você faz aquilo, mas não tem nenhuma relevância depois, não era algo assim da minha cabeça que não tinha nenhum fundamento, então era um projeto de verdade, um desafio de verdade proposto por uma empresa que estava com vontade de fazer aquilo, juntamente com o César e meus colegas do Summer, todo mundo com vontade que aquilo acontecesse e que de fato houvesse uma transformação na vida das pessoas. Então, aquilo engajava o grupo, me engajava, todo mundo vinha com vontade de fazer de fato algo que funcionasse, que pudesse ser aplicado e se a gente fizesse algo muito fora do alcance do programa ou da comunidade seria algo que não teria uso. Então, a gente ia com muita garra e com muita vontade de fazer acontecer. Bom, depois do programa a minha jornada foi mais ou menos a seguinte, o pessoal do César me convidou para vir estagiar aqui e aí eu vim e entrei na área de negócios. Como eu disse, eu tenho a graduação em engenharia civil e aqui no César isso não é barreira para nada, as pessoas aqui têm cursos e graduações diferentes, experiências diferentes, que o que importa é que ela tem vontade de fazer o que ela agrega no time. E aí eu entrei porque me identifiquei muito com a área, hoje eu sou analista aqui no César e eu acredito muito no programa, a gente de negócio é muito envolvido na execução do programa e é muito gratificante participar de todo o processo desde o começo de ser uma Summer, que como a gente chama os alunos e também de agora estar por trás do desenvolvimento do programa e trazer outros alunos para viver essa experiência também.